Lucas, tinha caído o bichinho, voltou. Se machucou não, não foi, Lucas, na queda? Não, professor, que eu acessei agora pelo PC, que o computador não está funcionando. Eu acho tão chique quem chama isso de PC. Bem, hoje a gente vai ver a parte referente ao domínio da língua portuguesa. Na verdade, não é um assunto assim extenso, porque a gente vai tratar de algumas particularidades somente sobre como a língua se foi expandindo. Porque, se a gente pensar, Portugal, dentre todos os países da Europa, não tinha a possibilidade de expansão da língua como efetivamente vai ter. Então, como essa língua se difunde do jeito que se difundiu? Essa é uma das questões. Aí o Anderson aí apareceu. Você disse que ele não vinha, Luana? Eu não disse que ele vinha. Então, o Portugal, vocês sabem, é um pedacinho de terra, simplesmente. Se a gente for dizer nos termos mais jocosos, Portugal é como se fosse o quintal da Espanha. De fato, Portugal surge, como a gente viu nas aulas anteriores, Portugal surge como sendo um ducado, era um ducado que pertencia à Espanha. Porque o casamento lá de Dom Henrique com a filha do rei de Castela faz com que ele receba, como dote, um pedaço de terra. Esse pedaço de terra foi Portugal. Foi o presente de casamento. Então, a gente falou na aula passada também dessa data que está aparecendo aí, 1290. Essa é uma data importantíssima para a história da língua portuguesa. porque é quando o rei de Portugal coloca que os documentos em português, daquele momento em diante, só serão, os documentos em Portugal, a partir daquele momento, só se farão em português e não mais em latim. É como se, nessa comparação aí, Portugal seria como se fosse Pernambuco e Alagoas na Espanha. Era Pernambuco, que pertencia à Alagoas, e se separou lá em 1817. Ou separaram. Bem, então, essa data, 1290, é uma data extremamente importante para a história da língua, porque é quando, oficialmente, a língua portuguesa passa a ser oficial do reino, porque nenhum documento poderia mais ser escrito que não fosse nessa língua. Meus caros, existe... Eu, hoje, estava estudando e tomei conhecimento de um documento muito interessante que tenho que atualizar uns dados que estão ali no... Deixa eu só ver aqui, viu? Bom, lá no... Lá no... Na parte... Olha, tem uma traça querendo comer o meu livro. Lá na página do meu livro, onde eu vou falar da questão da evolução... Da evolução, não, dos documentos que dão origem às línguas, aparece ali a Cantiga da Ribeirinha como o documento mais antigo da língua. Eu sempre parto do princípio que é 1189, embora alguns autores... Na verdade, eu só vi isso num texto, que foi o texto do Bruno Freyne Bassetto, que traz como 1206. Eu não vou adotar nunca essa data, porque eu acho absurdo que seja. Desde sempre foi 1189. Bassetto, eu não sei por que razão colocou essa data, mas lá no livro eu deixei as duas datas. Como sendo o documento mais antigo, que é aquela chamada Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Guarvaia. Só que hoje, eu estava estudando e encontrei um documento que efetivamente é o mais antigo da língua portuguesa. de mais de dez anos antes, 1175. É conhecido como Notícia de Fiadores. É um texto extremamente curto. Estos fiadores Atã, cinco anos, que se partia de Istomali, que lhe avem. Traduzindo isso, estes fiadores, dentro de cinco... Atã é até, até cinco anos. Que se partia, né? Desde daqui a cinco anos. De Istomali, que lhe avem. Exigirão aquilo que eu lhes devo. Esse é, digamos, efetivamente o documento mais antigo. Em muitos livros ainda, como no meu, vai constar o da Guarvaia, porque é tradicionalmente tido como isso. Depois eu vou ver direitinho. Eu vou... Estava estudando os textos na internet e apareceu essa... Dessa notícia de... Desses fiadores, 1175. E aí eu vou ter que... Que averiguar melhor isso, ver as fontes direitinho para... Para poder sugerir na segunda edição, que de fato seja uma segunda edição, porque aqui no Brasil a gente chama de segunda edição aquilo que na verdade é reimpressão. Porque se você não fez nenhuma alteração, não é uma nova edição, é a mesma edição anterior. Então é a primeira edição que é reeditada ou reimpressa algumas vezes. Só passa a ser uma edição nova se houver alguma coisa que a distinga da primeira. Mas a gente costumou aqui no Brasil a chamar as reimpressões de edições, embora não tenha havido nenhuma alteração significativa no texto, mas aí eu vou ver isso porque, se for o caso, sugerir alteração. Bem, então, aqui. No século XV, e esse século... Antes do século XV, há uma coisa extremamente importante que a gente precisa considerar, que é... Estou tentando aqui me lembrar a data disso, viu? A escola de Sagres. Do século XII. Não, é século XV mesmo. Século XV. Então, Dom Afonso Henriques funda uma cidade, Sagres, no fim do século XV, 1445, se não me engano, e ali surge uma escola de navegação. Os portugueses estavam meio chateados por conta do preço das especiarias. E o que é que acontecia com essas especiarias? Portugal está aqui, a Índia está aqui. O que acontecia? Qual era o procedimento? Você tinha duas possibilidades de viagem para a Índia. A Índia é por aí. É aqui. Isso é a Índia. Aqui é a Índia. Então, você tinha duas possibilidades de viagem. Ia por mar e parava aqui e seguia a pé ou ia toda essa viagem a pé até chegar à Índia aqui. Acontece que essa viagem, essas viagens, quaisquer que fossem, eram muito caras e isso se refletia no preço final das especiarias. De modo que, sei lá, você ia fazer um doce de leite, você colocava um cravo da Índia, amarrava no cordinha, dava umas três pinceladas dentro do bicho e guardava o cravo. Os mais exibidos deixavam, os mais ricos, os mais... que ostentavam, deixavam o cravo dentro do doce. De modo que eram as especiarias por conta dos custos da viagem e dos custos com a segurança. Pessoal, está cortando para vocês. Está tranquilo aqui. Oi? Não. Aqui está bem. Está outro. Está tudo tranquilo. Pronto. Aí, o que eu estava dizendo é que os custos da viagem para as Índias tornavam o produto final, que era aquilo que eles iam buscar nas Índias, as especiarias, algo extremamente caro. E aí, Portugal pensou na possibilidade de baratear isso. Qual era a forma de baratear? Era porque Portugal, quando passava por aqui usando o mar Mediterrâneo, tinha que pagar imposto a Nápoles, quando ia, e a Florença, quando voltava. Além dos custos com segurança para chegarem aqui nas Índias. Se fosse por aqui, as despesas eram muito grandes com segurança particular, para poder chegar até o destino final. Qual era, o que é que eles pretendiam, portanto, fazer? Descobrir um novo caminho para as Índias. Portugal, então, pensando nisso, estabelece aquilo que vai tornar Portugal durante esse século XV extremamente famoso no mundo inteiro por conta da sua escola de navegação. O que era a escola de navegação de Portugal? era o canto em primeiro lugar. Escolheu-se, escolheram-se as melhores cabeças de todas as áreas do conhecimento da época, os maiores expoentes da época em matemática, em astronomia, em construção naval, de tudo o que você imaginar, até selão, para confeccionar as velas das barcas. Então, essa escola de Sagres, essa escola de Sagres preparava a partir daquilo que de melhor havia na sociedade, somente na sociedade portuguesa, não, porque Portugal ia buscar as cabeças pensantes onde quer que elas estivessem. Fossem árabes, fossem judeus, fossem italianos, fossem espanhóis, não interessava. Onde houvesse, o expoente era convidado para dar aula na escola de Sagres. Essa escola era, efetivamente, uma universidade sobre navegação. e todos os grandes navegadores do século XVI estudaram naquela escola, na escola de Sagres. Todos eles. Os... E aí, a escola de Sagres tinha uma uma grande... Teve uma grande sacada. Todos os navios que saíam, é costume, ainda hoje isso se faz, de ter o diário de bordo. As coisas mais significativas que acontecem durante aquele dia, o capitão ou o escrivão do navio tomam o cuidado de tomar nota daquelas coisas. E eram feitas duas cópias. Uma ficava na biblioteca do navio e outra ia para a biblioteca da escola de Sagres. De modo que os navegadores, a partir das experiências dos outros, já sabiam, mais ou menos, as coisas que iam enfrentar na alguma... na alguma navegação. Então, no século XV, 1400 e pouco, começa o... essa escola de Sagres. e estavam ajuntando esse material. De modo que, por exemplo, quando o Caminha, o Peru Vaz de Caminha, escreve aquela cartinha para o rei e diz, ah, aqui nessa terra não tem ouro, nem prata, nem pedra preciosa, mas a terra é muito boa em se plantando tudo, dá o melhor fruto que sua majestade pode tirar daqui é salvar essas almas. Quer dizer, é catequizá-las. Por que Caminha somente olhando para a terra chega à conclusão de que ali não havia ouro, nem prata, nem alguma pedra preciosa? Porque em todos os lugares aonde chegavam os navegadores, as tribos, os indígenas, já estavam, usavam ouro, usavam prata em colares, em braceletes, e os índios daqui do Brasil não usavam nada disso. Eram cocares de pena, eram... uns gravetos, uns pedaços de osso espetados no nariz, na boca, nas orelhas, e nada que efetivamente fosse de metal precioso. Como os habitantes locais, os indígenas, a palavra indígena significa isso, os habitantes locais. Como os indígenas não usavam isso, então julgou-se, julgou-se que aqui não havia nada disso, porque dos testemunhos, dos navegadores anteriores a Cabral, todos tinham encontrado essas tribos todas vestidas de ouro e do metal precioso que ali houvesse. Bem, então essa escola prepara isso, depois a gente passa por esse período no século XV, que é o período do mercantilismo. O mercantilismo é a formação de um cartel, de um oligopólio que terminava querendo controlar todas as coisas. Era o pacto, era o protecionismo, todas as coisas que destroem uma economia. Porque a economia, isso daí não tinha nada a ver com o livre mercado, era um, alguns vão chamar de capitalismo, eu concordo se definir que tipo de capitalismo, isso é chamado capitalismo de Estado, que é bem perto das ideias socialistas, na verdade, de controle estatal, de definição, a gente tem que taxar aquele para proteger esse daqui, o nacional, então a gente cobra mais caro do estrangeiro para proteger o nacional. Essas políticas protecionistas que não tem nada a ver com livre mercado de fato. Aí, é a época em que acontece isso. Quais são as coisas mais proeminentes que a gente vai achar durante esse período do mercantilismo? A Inglaterra sobressaísse como uma grande potência naval e não era para ser de outra forma, porque a Inglaterra é uma ilha, qualquer coisa que ela fosse fazer durante esse período era para fazê-lo através dos mares, então era de se esperar que a marinha inglesa fosse, como ainda hoje é, uma marinha extremamente pujante. Existem aqueles que dizem que a marinha brasileira da época do segundo reinado, do tempo de Dom Pedro II, a marinha inglesa temia entrar em confronto com a marinha brasileira. Então houve um caso aqui emblemático que terminou havendo paz entre Brasil e Inglaterra, por conta de um problema aí, mas a Inglaterra, segundo dizem, tinha medo de enfrentar a marinha brasileira. Também faz parte do mercantilismo as companhias ocidentais, as companhias das Índias, chamadas de companhias orientais das Índias e companhias ocidentais das Índias, quem assistiu Piratas do Caribe deve ver sempre aqueles navios da Companhia das Índias que estão sempre ali. O que fazia essas companhias das Índias? Na verdade, era um grupo de piratas financiados pela Holanda para causar prejuízo no navio das outras nações a fim de que a Holanda lucrasse com isso. E era uma instituição extremamente forte de maneira que dominou uma parte do Brasil que o príncipe Maurício de Nassau, por exemplo, ele era príncipe não porque ele fosse de estirpe real, mas porque ele era o vice-presidente da Companhia das Índias. A Companhia das Índias era um conglomerado de investidores holandeses que tinham alguns objetivos econômicos e para isso eles precisavam de controlar uma série de coisas, inclusive as flutuações do mercado. E para fazer isso eles precisavam agir como piratas com a diferença de que eles diziam que não eram piratas. É como o Estado. O Estado diz que é legítimo porque ele diz que é legítimo. Então é legítimo. Uma petição de princípio. Surge o Renascimento e o século XVI, vejam, a gente está no final do século XV, que é quando começa a escola de Sagres, e no século XVI, já com uma tropa de gente formada de estudar, começam efetivamente as grandes navegações. em 1498, Vasco da Gama faz a sua viagem para as Índias. Porque lembrem-se que eu disse que estava muito caro para Portugal ter que fazer esses percursos ou por esse pedaço de mar e esse pedaço de terra ou por terra para chegar às Índias. Então Portugal tentava encontrar um caminho novo. Alguém já tinha encontrado esse caminho ou alguém já tinha tentado, sim, outros navegadores antes, mas quando chegavam aqui no sul da África, nessa região, aqui os mares são muito violentos porque aqui há um encontro de duas correntes marinhas. Uma fria que vem descendo e outra quente que vai subindo. Não, uma quente que vem descendo e uma fria que vai subindo. E aqui é muito violento. Além do que, eu acredito que aqueles grandes tubarões brancos que ainda hoje voam praticamente três metros de altura, já existiam naquela época. então aquelas lendas de monstros marinhos, não sei o que, muitas dessas coisas, eu acho que eram os marinheiros se deparando com essas criancinhas monstruosas pulando no mar. Isso daqui ficou conhecido durante muito tempo como o cabo das tormentas porque muitos naufragaram aqui. Agora imagine naufragar nessa região aqui com o mar infestado de tubarões brancos. Não era algo bom para ninguém. Mas um rei de Portugal vaticinou que aqui seria chamado de Cabo da Boa Esperança. E efetivamente o Vasco da Gama sai navegando aqui pela costa de África e consegue cruzar o Cabo da Boa Esperança e chegar às Índias. Essa viagem de ida e volta demorava pouco mais ou menos um ano. porque outra coisa que Portugal saiu fazendo aqui foram os lugares que já tinham sido conquistados pelos reis anteriores começam a ser utilizados como entrepostos. O que significa isso? O navio saía pousava em algum canto para trocar água e algum alimento porque uma doença muito comum era o escorbuto coisa que facilmente se resolvia com uma alimentação adequada. os caras bebiam terminavam bebendo água podre porque a água ficava nos tunéis e apodrecia mesmo e comida estragada e terminavam tendo escorbuto. E uma coisa simples que se resolvia era vitamina C ou comer o arroz com casca. Coisa simples que resolvia. E aí nesses entrepostos que eles saíam fazendo aqui na costa de África o navio parava para o consequente reabastecimento. De Portugal a Índia demorava cerca de quatro, cinco meses só que eles tinham que esperar outro tanto de meses para poder voltar porque eles tinham que esperar que mudasse corrente que mudasse as correntes marinha que mudasse as correntes de ar porque os navios funcionavam com velas. Então eles dependiam da força do vento e de que a corrente marinha não fosse contrária. Então os portugueses já tinham praticamente feito todo o mapa das correntes marinhas que eles podiam usar. E aí Vasco da Gama foi o primeiro a fazer isso. Por isso que a gente pode dizer que as maiores os lugares onde a gente encontra mais língua portuguesa estão aqui na África. Cabo Verde Guiné-Bissau São Tomé-Príncipe Angola Moçambique e no extremo do Timor-Leste. Existe também uma ilha é porque aqui não está aparecendo mas tem uma ilha uma ilha não uma cidadezinha de chineses Goa que também fala português. A difusão Na Índia, professor. Goa é na Índia. É em Macau que eles falam em português. É Macau, é. Goa é na Índia. É verdade. Que é onde ficou Camões. Camões ficou muito tempo lá na Índia degredado. Degradado sim. Ele foi degredado porque ele arrumava umas atrapalhadas com a mulher do povo em Portugal. e aí o rei ele gozava dos favores ele tinha uns amigos poderosos e conseguia que não fosse morto aí mandaram como como prefeito dessa de uma feitoria em Goa que é quando ele começa a escrever os Lusíadas. Não tinha nada para fazer. Vou fazer aqui uma historinha. Vou contar uma história para passar o tempo. Macau. Macau não está aparecendo aqui não. Nem a ilha nem a cidadezinha de Goa. Goa na verdade hoje o português é muito misturado com aqueles com aquelas línguas que tem lá pela Índia. Não é puro português não. Talvez por isso ele tenha colocado. assim como o português de Macau. Existe muita influência. Você vai e você vê muitos nomes na China com inscrições em português. Mas o povo é um português é um chinês com muita coisa de português. Aqui estão as navegações. Essas em vermelho são as rotas portuguesas e essas verdes são as rotas espanholas. Uma coisa interessante. Quando Portugal descobre olha aqui está vendo aqui não sei se dá para vocês verem mas aqui nessa linha vermelha que é o caminho de Vasco da Gama digamos assim dá uma parada aqui outra parada outra parada essas paradas eram paradas estratégicas para irem abastecendo. Então quando Portugal descobre esse caminho para as Índias o que ele vai fazer é vamos dizer reclamar esse caminho como sendo dele e que qualquer um que quisesse utilizar esse caminho ia ter que pagar. Espanha por sua vez achava que era um absurdo ter que fazer isso. E aí aparece Cristóvão Colombo dizendo que dava para chegar ao Oeste navegando sempre para o Oeste. aqui na época de Colombo existem a quase certeza de que havia já os espanhóis sabiam da existência da América e os portugueses também porque quando foi feito o tratado de Tordesilhas ele ficava passando aqui era sem léguas do da ilha de Canárias então não pegava o Brasil e Portugal fez uma briga monstruosa que conseguiu botar esse bicho para 370 léguas desde as ilhas canárias veja conseguiu aumentar em 270 léguas cada légua tem 6 quilômetros pouco mais ou menos obviamente aí a gente está falando de léguas marítimas mas cada légua tem aproximadamente 6 quilômetros então Portugal conseguiu acrescentar 270 léguas por que que ele brigou tanto para que tivesse isso se tanto a Espanha quanto Portugal não soubessem que havia terras ali o o a Espanha nunca reclamou o o Brasil porque o tratado de de Tordesilhas já tinha existido que ele é de 1494 e então a partir daí Portugal já era tudo aquilo que fosse achado para leste dessa linha aqui era de Espanha e tudo aquilo que fosse achado para oeste não tudo aquilo que fosse achado para oeste da linha era de Espanha e tudo aquilo que fosse achado para leste era de Portugal então Portugal Espanha já tinha chegado aqui só que ele não reivindica porque isso poderia causar uma guerra diplomática porque estava dizendo que Espanha estava desrespeitando os tratados que eles mesmo assinaram mas existem cartas de navegadores espanhóis que tinham chegado à Bahia mas aí não vão preferiram ficar calados e nunca vão dizer nada porque aí implicava em desonestidade e aí dizem que Cabral se perdeu e chegou aqui mas eu acho que isso aí já foi tudo do caso pensado ele sabia muito bem aonde eles iam chegar então quando com essa com essa expansão vamos dizer com essa movimentação de Portugal pelo mundo o normal é que onde eles chegassem e porque os marinheiros não só chegavam e partiam eles passavam muito tempo nos lugares na Índia por exemplo ali na região de Goa às vezes eles ficavam distanciados três, cinco meses esperando que os ventos mudassem que a maré fosse favorável para poderes voltarem para Portugal então o que é que você espera dali esses marinheiros terminavam constituindo outra família lá essa família a língua portuguesa terminava difundindo-se alguns iam como degredados políticos e tinham que ficar para lá de forma que a comunidade de falantes de português ia crescendo só um instante tem os falantes ah então essa língua portuguesa desses navegadores termina sendo transportada para regiões diferentes climas distintos então você vai ter desde Portugal com o clima que tinha até regiões extremamente tropicais como o Brasil não que Portugal seja muito diferente o verão em Portugal é muito pior do que aqui mas eles têm inverno porque eles estão um pouquinho mais perto do do polo ártico do que nós mas mesmo assim as instituições políticas sociais eram extremamente diferentes dos lugares onde estavam os hábitos linguísticos das pessoas que já habitaram todas essas coisas assim como na história da língua portuguesa aquilo que a gente viu do desenvolvimento da língua Portugal teve o português teve as influências celtas as influências ibéricas as influências latinas se bem que a gente em certo sentido não sei nem se dá para falar de influência latina ou de imposição latina porque a gente tem uma gramática e uma estrutura linguística que é latina termina-se sobrepondo ao jeito de falar céltico ou ibero ou celto-ibero as outras línguas o alemão os alemães o godo o árabe são só deixaram como eu já deixei claro nos outros momentos deixaram somente influências de palavras lexicais todas essas coisas todas essas influências as influências políticas as influências sociais dos lugares onde estavam faz de uma maneira que a língua portuguesa não consiga se manter uniforme e aí começam a surgir as variantes dialetais o português falado na Índia é um português falado em África é outro o português falado no Brasil é outro essas diferenças que para alguns lugares vão fazer com que sejam outra língua por exemplo os italianos não dizem que nós brasileiros falamos português para eles a língua nossa é tão diferente da língua portuguesa de Portugal que não é a mesma língua para eles a gente fala brasileiro existem diferenças gramaticais existem diferenças na pronúncia que faz com que assim como para eles o inglês dos Estados Unidos não é inglês é americano o inglês é só o da Inglaterra aqui na página 33 do nosso material do como é Luana do compilado fala desse Duarte Nunes Leão que eu queria ler o que ele diz aqui é uma citação dele a língua a língua tão puramente se fala em muitas cidades de África que ao nosso julgo são sujeitas quer dizer as cidades de África que estão sob o domínio de Portugal fala-se como no mesmo Portugal e em muitas províncias da Etiópia da Pérsia e da Índia onde temos cidades e colônias nos sionitas nos malaios nos maluqueses nos lequeos e nos brasis e nas muitas e grandes ilhas do mar oceano oceano era o nome que nessa época se dava o oceano atlântico e tantas outras partes que com razão se pode dizer pelos portugueses o que diz o salmista in nom nem terra exiuiti sonos reorum et infinis orbis terra em toda a terra saiu o som deles e no fim do mundo e no fim do 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 giro da terra as palavras deles isso eu tinha notado de que salmo tinha isso mas ela não está aqui não e aí a gente tem os dialetos que são falados em portugal que é o leite de vasconcelos é quem começa a estabelecer o chamado dialetológico do português e aí você tem os dialetos continentais o interaminense que fica entre os rios o transmodano que traz os montes o beirão da cidade de beira e o meridional o meridional é o mais ao sul aí você tem o alentejano de alentejo o extremeio e o algarvio de algarves esses são o grupo dialetal aí você tem os insulanos das ilhas aí você tem o assoriano e o madeirense e os ultramarinos os que estão além do mar o dialeto brasileiro o indo português que compreende o dialeto crioulo de Dio de Damão de Bombaim que é o norteiro Bombaim em Bassaim em Saúl Caúl o dialeto o português de Goa o dialeto crioulo de Mangalor Cananor Maé Coxim e Coromandel o crioulo do ceilão veja que aqui aqui começa a ficar a língua sendo chamada de crioulo do ceilão do esse ceilão é aquele que que Camões chama nos Lusíadas de Taprobana é o ceilão o de Macau e o Malay o português toda essa região marcada de vermelha eram os domínios portugueses então vejam que o Brasil aqui não tinha se expandido porque a expansão do Brasil até os sertões como era chamado isso só vai acontecer bem posteriormente com as os bandeirantes que são os bandeirantes que vão levar Portugal para além dos limites porque o tratado de Tordesilhas limitava o Brasil a somente o Nordeste praticamente são os bandeirantes que vão levar o Brasil ou Portugal mais bem para dentro dos sertões porque os espanhóis não ocuparam isso aqui porque se a gente considerar aqui estava os sertões brasileiros estavam protegidos dos espanhóis pela pela cordilheira dos Andes então os Andes protegiam essa região do Brasil dos espanhóis e os 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 bandeirantes vão tirar proveito disso mas se vocês notarem o português fica muito restrito ao litoral simplesmente porque era onde Portugal fazia negócios mas pouco mais ou menos aquilo que faziam os os fenícios lembram-se quando a gente estudou deles eles não invadiam não entravam a fim de colonizar eles faziam postos comerciais e era isso que Portugal fazia aí você vai ter o malá e o português o o dialeto de Java malá que é Singapura e o português do Timor hoje somente antes era o Timor todo hoje só o Timor leste a parte leste do Timor da ilha do Timor é aqui que fala português e o dialeto do Cabo Verde da Guiné e os dialetos crioulo de costa de África e por aí vai aqui a gente termina já está perto de terminar eu trouxe alguns textos estão lá no material do da parábola do filho pródigo escrito em alguns dialetos crioulo norteiro do norte da Índia veja que interessante como ele vai comendo as palavras está vendo um serton Tim doifi não parece se vocês repararem se vocês lerem isso com algum cuidado vocês vão perceber primeiro que não é difícil de entender segundo que ainda hoje muitas dessas coisas ainda são usadas no português independente de qual seja o crioulo ou de qual seja o dialeto o pequeno falou para o seu pai pai dá para mim minha herança seu pai já deu para ele sua herança depois de algum dia o pequeno filho juntando tudo que tinha pertencendo para ele já foi fora da terra e ali desprendeu tudo seu dinheiro do comer bebê etc depois dele despender tudo ali caiu um forte fome naquele terra e ele ficou bem pobre é aí pode ser temporal ou de lugar então ele já foi e ficou certo de um homem rico homem daquele terra e ele mandou no sul vagem para dar com medo para o porco tanto era fome naquele rapaz que ele até havia de comer com medo de porco mas ele pensando em si mesmo já falou quanto serve no caso do meu pai tem bastante pão com homem e bebê e aqui eu estou morrendo de fome é do clima bom ele é está parecendo dialeto aqui do clima bom olha aí a gente já sabe que foi povoado pelo povo do norte da índia no do ceilão vocês já podem notar que as palavras estão mais completas vejam essa forma doze em português a gente tem aqui no brasil a gente prefere muito as formas com o i então em vez de dizer dois a gente diz dois mas aí a gente diz cenoura em portugal eles dizem cenoura porque esse ditongo ou e oi são intercambiáveis então aqui você já nota que as palavras estão mais completas na escrita esse consoante duplicada aqui para os que sabem espanhol isso daqui não significa que você alguma espanhol não era essas consoantes duplicadas em português não tinha valor nenhum era só uma questão etimológica agora fazendo com plural fazendos pai dá permi o quinhão de o fazendos que permi te compete tem um desse que é mais difícil essa forma de on é quase a mesma que existia antigamente em português e usava on como o o índice de indeterminação do sujeito que a gente usa como si em um tempo em português se usou o on para ser o índice de indeterminação do sujeito muitas vezes essa terminação aqui por som isso aqui muitas vezes soava por som por isso que as palavras que tem o plural em tem uma tem essa complicação em português você tem por som por som porque originalmente ela era escrita por som mas se pronunciava por som aí o o continua no plural porque o o era só acrescentar ns por som por som o n fica em cima se você prestar atenção um tio parece um n porque ele era um n que existia ali entre duas vogais e foi pra cima do o ele não é um assinal de acentuação é só uma marca de nasalização então era por som e ficou porções depois eu vou deixar um material pra vocês lá no youtube que eu recolhi acho que o processo é da USP sobre porque nenhuma gramática por melhor que seja aqui no Brasil tem material bom sobre como a gente faz o plural das palavras terminadas em a um dos substantivos terminados em a um então o professor publicou numa revista há muitos anos todos os dados estão lá nesse texto que eu transcrevi eu não inventei nada eu só transcrevi da revista e coloquei numa folha de como a gente faz o plural é a melhor que eu já vi e olha que eu tenho bastantes gramáticas toda essa partezinha aqui dessas branquinhas aqui vindo pra cá é tudo gramática e tem aquele monte que Paulo nos deu de presente que nenhuma delas fala bem sobre como se faz o plural em antes se você pega algumas vão dizer como Napoleão Mendes de Almeida que você ah isso é muito fácil é comum no latim então quer dizer você tem que saber de latim pra poder saber como faz o plural mas aqui o problema é que segue o latim segue o espanhol então você só sabe o plural do português se você souber como é aquela palavra em espanhol ou em latim e se ela existir nos dois você vai ter casos de ter dois plurais o que fez esse português esse professor tentou encontrar alguma coisa que sistematizasse sem que você tivesse que ir pro latim ou pro espanhol somente através do português mesmo você chega a isso e é fabuloso esse texto dele aí eu vou compartilhar vocês baixem e aproveitem e usem nas aulas de vocês quando vocês estiverem dando aula eu mesmo compartilho com meus alunos do nível médio isso deixa eu ver essa daqui já foi o que eu peguei na edição essa edição clássica da tradução em português existem duas edições clássicas a do padre Antônio Pereira de Figueiredo e a de João Ferreira de Almeida são duas são duas traduções clássicas por português pela antiguidade e pelo estilo nenhuma das duas tem nenhum valor enquanto texto porque nenhuma delas foi feita a partir do original por mais que digam lá traduzido não o João Ferreira de Almeida quando traduziu traduziu do espanhol ele não sabia hebraico aramaico nem grego ele traduziu da Reina Valéria da tradução Reina Valéria que já tinha em Espanha ele traduziu na Holanda traduziu para o português o texto espanhol mas o valor delas duas tanto da do padre Figueiredo quanto a de Ferreira está no fato da língua portuguesa empregada olha muitas das coisas que eu sei de português eu aprendi lendo esses textos desses camaradas especialmente a de Almeida essa de Figueiredo eu acho lindíssima também são textos de um português de uma elegância fabulosa colocação pronominal porque a que eu tinha a que eu tinha não a que eu tenho ainda a de Almeida parece que é Revista e Corrigida nem sei como é que é tanto nome é Revista e Corrigida que é uma edição mais clássica em português mais complicado geralmente o povo não quer o povo foge dessa só que é muito difícil agora você encontrar para comprar dela porque ninguém quer comprar ela é difícil de entender tem a de Jerusalém muito bonita também gosto não acho mal feito eu prefiro até achar o português dela bem interessante eu uso a Almeida Corrigida mas eu já dei uma lida na de Jerusalém e achei bonitinha não gosto muito não da de Jerusalém eu acho algumas opções de tradução muito estranhas quando você pega o grego algumas coisas eles dizem isso aqui também que dessa daqui de Almeida também não não vai muito longe não mas como eu estou dizendo tradução é tradução não tem muito valor dá uma olhada na King James para ver não sei levante aí para eu ver está vendo agora? não só estou vendo João Ferreira de Almeida não dá para ler e agora? ela tem escrito o que aí? ela diz o revista é corrigida ou revista é atualizada ela fala aí levante levante essa aqui tem uma colocação pronominal muito boa não elas todas têm os pronomes abricos é elas são muito boas para a pessoa ler e aprender essas coisas o isso é pegar e para estudar como texto da língua né de fato no dicionário de regência verbal de Francisco Fernandes deixa eu ver se eu encontro esse dicionáriozinho aqui dicionário de verbos e regimes esse regime aqui quer dizer não que está de dieta viu o verbo e a regência verbal há muitos exemplos tirados da tradução de Ferreira ou da tradução de Figueiredo que são considerados clássicos da língua pelo estilo empregado bem elevado e aí e aí